Os sete metros de pavimentação asfáltica garantido pelo governo foi concluído nas avenidas Manuel Marinho Monte e José Rui Lino, em Brasileia. Após a conclusão do asfaltamento das duas avenidas, as autoridades ouviram os comerciantes e moradores, já que ainda existem alguns problemas nas avenidas. Os comerciantes e moradores da avenida Manuel Marinho Monte estão discutindo com as autoridades sobre a construção de calçadas, ciclovia e meio-fio para dar a melhor trafegabilidade para as pessoas que passam pela avenida de maior movimentação no município de Brasileia. A reunião, primeiramente, foi para mostrar a entrega das obras, foram concluídas já, todos os asfaltamentos que a gente prometeu que terminaram na semana passada foram concluídos, e para tratar das ações futuras, no caso, a continuidade do projeto, o projeto de treinagem, meio-fio, calçamento, a concordância, o restante das obras de duplicação que estão inacabadas. Então, a gente montou uma agenda para tentar resolver isso, a expectativa é que até o final desse verão, todas as obras sejam concluídas. A gente fica até contente em falar desse assunto, porque quem sofreu dos comerciantes dali, principalmente eu falo dos comerciantes, a população em geral também, os alunos, todo mundo sofreu demais, com as poeiras, com o buraco, o perigo era constante. E eu posso falar com toda alegria hoje que melhorou 100%, cara. Eu tinha que limpar o comércio de manhã, de tarde e de noite, isso todos os dias. Quando chegava de manhã, era quase um dedo de poeira embaixo no comércio, no piso, muito sofrimento para a gente que já tem uma carga tributária alta. E hoje não. Hoje você chega, o seu comércio está limpinho, a questão da poeira diminuiu 90%, e eu creio que agora com o final do paliativo que a gente vai fazer, as calçadas ali, vai diminuir 100% da poeira ali. É uma alegria, é uma conquista para a Brasileia isso aqui, porque essa avenida Marimonte ganhou um asfalto de qualidade, que em poucos lugares tem essa qualidade aqui, que eu já vi muito asfalto por aí, mas esse foi uma qualidade excelente. A Brasileia está de parabéns, os comerciantes estão de parabéns. As autoridades também discutiram sobre a colocação de quatro lombadas na avenida de maior movimentação de Brasileia, Manuel Marimonte. Em apenas uma semana, foram registrados vários acidentes na avenida com vítimas.